Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Mendes, lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. Até as 10 da manhã você vai conferir aqui comigo as melhores ofertas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville, na 15 de novembro, Bairro Glória. Afinal de contas, eu estou na Renault do Bairro Glória, Globo Renault do Bairro Glória, que preparou uma semana com ofertas incríveis. Bom dia, Nízio! Bom dia, Fábio! Com certeza! Pensou Renault em Joinville e região, pensou Globo Renault. Aqui na rua 15 de novembro, 3.622 no Glória. É muito fácil de achar. E o telefone é 3402-3000. O meu nome é Nízio e estou aqui para facilitar tudo para você. Você é PCD, frontista, pessoa física, pessoa jurídica, as melhores ofertas estão aqui. Tem o taxa zero, com entrada ou sem entrada. Me procure, vou facilitar tudo para você. Mas venha logo, estou te aguardando, mas venha já. Esta é a semana para você levar um Renault zero quilômetro para a sua garagem. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você, aqui na Globo Renault do Bairro Glória, Duster UROC 1.6 completa, ar direção, vidros e travas elétricas, a partir de 60.400. A partir de 60.400. Agora, olha só essa outra super oferta. Renault Kwid, a partir de 32.490. A partir de 32.490. Para esta semana, na Globo Renault do Bairro Glória, tem Renault Sandero Expression 1.0 com GPS, câmera de ré, ele é motor 3 cilindros, a partir de 43.990. A partir de 43.990. Agora, olha só essa outra super oferta. Renault Duster Dynamic Motor 1.6, a partir de 72.990. A partir de 72.990. Agora, olha só essa outra super oferta da Globo Renault do Bairro Glória. Chegou o Renault Sandero GT Line. Este é 1.0, ele é completo, com rodas de liga leve, com acabamento todo diferenciado, aerofólio, mídia nave, saias laterais. Venha conhecer esta máquina à sua disposição aqui na Globo Renault do Bairro Glória. Afinal de contas, esta é só a hora de levar para a sua garagem um Renault zero quilômetro. Abertura 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 Abertura